Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Carbonita. Dois homens, um de 25 e outro de 28 anos, foram mortos por disparos de arma de fogo no bairro Varginha. A polícia militar procura pelos responsáveis. E quem vai dar outros detalhes desse crime é o Ivan Duarte, que está de volta ao vivo. Ivan. Saulo, este crime violento tirou as vidas de Yuri dos Santos Evangelista e também Paulo César de Oliveira. Os dois foram mortos com vários tiros na madrugada deste domingo no bairro Varginha, lá em Carbonita. Uma adolescente de 17 anos é o suspeito do crime. No entanto, ele ainda não foi localizado. Os assassinatos ocorreram dentro de um carro. Quando a polícia militar chegou ao local, Yuri dos Santos Evangelista estava caído dentro do carro, sobre os bancos da frente, já sem vida. Paulo César Oliveira foi socorrido ao hospital por moradores, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu na unidade de atendimento. No local, foram recolhidas sete cápsulas de munições deflagradas calibre 9mm, quatro de calibre 12mm e o celular que estava com Yuri, que servirá como prova durante a investigação da Polícia Civil. Agora, Saulo, vamos à possível motivação desses crimes. Pode ser o envolvimento com o tráfico de drogas, uma vez que o Yuri dos Santos Evangelista já tinha passagens na ficha criminal por atuação neste crime de tráfico de drogas. No entanto, essa é uma linha de investigação, uma hipótese. Obviamente, a Polícia Civil irá se aprofundar no inquérito para desvendar realmente qual foi ou qual foram os motivos desses assassinatos em Carbonita. Os corpos dessas duas pessoas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Eu volto com você, Saulo.